Atlas Fallen, o novo jogo da Fox, que foi anunciado o ano passado junto de outros jogos também da empresa que já foram lançados e alguns ainda não, né? Recebeu a sua data oficial de lançamento e tá logo ali. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGaming. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso cantinho. Como sempre digo, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. E hoje nós vamos falar da data oficial de lançamento de Atlas Fallen, o novo jogo da Focus Entertainment, né? Que é a mesma responsável aí por jogos como Atomic Heart, jogos como a Plague Tale e que a gente tá mais que ansioso pra conhecer de fato. Porque quando ele foi anunciado o ano passado, foi um dos jogos que mais hypou, né? Naquele evento. E o trailer é tudo que nós tínhamos dele. Agora, graças a um vazamento, a empresa teve que se pronunciar e confirmou hoje a data de lançamento para o próximo mês. Ó, eu vou tá mostrando pra vocês, a gente vai tá falando sobre isso. Conto com o seu like, deixa aqui o seu comentário também a respeito, o que você acha. Compartilhe o conteúdo e é nóis. Vamos lá! Bom, pessoal, então hoje, né? Sete horas da manhã, como vocês podem ver aqui no Resetera, né? Apareceu aí uma publicação, certo? De um leak, de um vazamento apontando, né? Algumas informações sobre o Atlas Fallen. E não demorou muito, a empresa oficializou, né? As informações. Vocês podem ver, a gente tá aqui numa conta oficial da Fox, certo? Onde eles publicaram o seguinte. Embarque em uma jornada heróica, em um mundo de tirar o fôlego coberto por areia. Explore ruínas antigas e desvende os mistérios da terra de Atlas. Atlas Fallen vai ser lançado no dia 16 de maio. Galera, ó, dois meses aí, cara, pertinho, 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 nós já teremos em mãos, né? Esse game pra poder conhecer, pra poder jogar, pra poder entender do que se trata, né? E eu tenho certeza que vai ser um jogão. Pelo menos, é o que tem demonstrado as imagens e também o trailer, né? Pra quem não tá ligado, olha aí, ó. Pra quem não tá ligado, cara, o trailer é absurdo. Principalmente, tem bastante CG e tal, mas a parte que empolga é onde eles mostram o gameplay. Cadê, cadê, cadê? Eu acho que aqui no finalzinho. Ó, Atlas Fallen. Esse trailer é do ano... Olha lá, ó. Olha o gameplay. Mano, completamente nova geração, tá? Pelo que dá pra ver, isso aqui é brabo, brabo, brabo demais. E divertido também, né? Bonito e tal. Enfim, vamos lá. Eles soltaram também algumas imagens... Ah, ó, outro detalhe. Ele vai ser um jogo, né? Pra poder jogar no PlayStation 5, no Xbox Series e também PC. Então, galera da geração passada, esquece. Quem já viu o trailer, já ficou muito nítido, né? Mas caso não, a confirmação tá aqui. Ele é um jogo pra PC e nova geração, tá? Um trailer de revelação do gameplay vai ser lançado em breve. Fique atento para as novas imagens do game. Então, eles colocaram aqui novas... É, vamos... Vamos colocar aqui separado, que daí dá pra gente ver de uma maneira... Olha que linda essa imagem. Ó, de uma maneira mais nítida, ó. Aqui a gente tem o personagem. Pelo jeito, vai ter um lance enorme de gears, né? Armaduras, armas... Porque a gente vê personagens com roupas diferentes que a gente nunca tinha visto antes, ó. Então, aqui um inimigo que a gente não tinha visto antes. Aqui tá usando um... Tipo um chicote que a gente viu no trailer de CG. Depois, nós temos essa imagem da personagem... Se eu não me engano, essa aqui é a personagem que a gente vê no CG, certo? Olha aí, hein? Cara, é um deserto mesmo. Legal. Aqui, outro inimigo. Tipo um minhocão saindo da água, hein? E nós vemos dois personagens atacando. Esse primeiro desfocado e esse outro aqui em cima com uma arma agora que parece tipo um machado. Eu não sei, cara. Isso, eu olhando esse jogo, ele me lembra Forspoken pela maneira de deslizar e andar rápido pelo mapa, né? Lá a menina usava o parkour mágico e aqui os caras usam praticamente aí um... Um surf, né? Nas areias. E por conta das roupas e tal, me lembra um pouco de Godfall. Espero que seja melhor que esses dois jogos, embora eu goste bastante de Godfall, tá? Aqui tem dois inimigos novos que a gente não tinha visto também. Aqui do lado. Nessa outra imagem. Deve ser o mesmo minhocão lá. E aqui, mano, olha que louco o traje desse maluco, mano. Aparentemente, ele tá aqui fazendo aquele... Fugindo, né? Deslizando e tal na... Na... Na neve. Neve, olha eu... No... Na poeira, na areia, enfim, no deserto, né? Aqui, pelo que a gente tá vendo, é um bicho que ele tá... É o mesmo bicho aqui, ó. Tá entrando na areia. E aqui ele sai, tá jogando alguma coisa e tal. Fora essa imagem. Tem essa outra aqui que eles não divulgaram, mas tá no site oficial. Um baita colosso gigante. Aqui o personagem com os dois braços. Tipo o Geras do Mortal Kombat 11, tá ligado? Com dois braços de areia pra bater nele e tal. Mano, tá com cara de ser interessante e bonito, né? E depois que foi colocado, depois que eles oficializaram e tal, eles trouxeram no site mais informações, ó. Agora no site a gente tem exatamente as informações que tinham vazados. Olha lá. Levante-se do pó e liberte a humanidade da opressão dos deuses corrompidos. Será que são deuses aqueles bichos lá de areia? Deslize pelas areias de uma terra atemporal cheia de perigos antigos. Mistérios e fragmentos do passado. Casse monstros lendários usando armas poderosas que mudam de forma e habilidade devastadoras movidas à areia em combates espetaculares e super poderosos. Mire e reúna a essência dos seus inimigos pra moldar o seu próprio estilo de jogo personalizado. Criando uma nova era pra humanidade, hein? Uma campanha de história totalmente cooperativa. Olha aí. Ou solo, a gente vai poder jogar single player ou mesmo em co-op com algum amigo. Isso é muito legal. Levante-se do pó, liberte a tempestade. Domine as areias pra explorar um mundo de fantasia único repleto de segredos, locais e perigos. Casse criaturas lendárias sozinho ou com um amigo em um combate heróico e super poderoso. Libere seu poder pra criar armas mortíferas que mudam de forma. Acenda como o campeão final com habilidades e habilidades personalizadas únicas. Aparentemente o game só vai ter o áudio inglês, né? O áudio original. E ok, desde que tenha legenda PT-BR. E sim, esse jogo, vocês podem ver aqui, ó. Legendas. Nós temos o português Brasil. Nosso famoso PT-BR. Confirmadíssimo pra que a gente possa jogar e entender o que tá acontecendo no mundo de Atlas Fallen. Mas aqui em cima, né? Eles soltaram uma imagem, ó. Reserve, é... Compre, né? Faça a pré-compra aí da versão física de Atlas Fallen pra obter o Ruin... Mano, não sei como é que fala essa palavra em inglês. É Ruin Rising Pack. Seja um verdadeiro campeão da humanidade com um novo Ruin Rising Armor Dice exclusivos e domine o poder da areia com a skin bônus Niaus Wrath Gauntless. Então se a gente olhar essa imagem aqui, ó. Mano, olha que lindo isso aqui, brother. Olha que bonito. Nós temos... Vamos lá. Ah lá, agora já tá tudo mostrando certinho, né? Dia 16 de maio, bonitinho e tal. Aqui o encartezinho. Deixa eu tirar a minha câmera pra que vocês possam ver certinho, ó. A imagem. Olha que bonito, mano. Nós vamos... Esse Niaus Wrath Gauntless... Ah, é só uma skin, tá? Aparentemente isso aqui é só uma skin pra manopla que a gente vai estar usando. Pode ver que tanto o personagem masculino aqui, ó. Quanto a personagem feminina, eles usam, né? Uma manopla super poderosa que é a responsável, aparentemente, pelos poderes deles na areia. Ou responsáveis pela mudança de aparência e poderes das armas também, pelo que eu entendi. A dele aqui tá fechada e tal, mas tá saindo um poderzinho. O dela tá aberta. Legal pra caramba. Então, isso aqui, pelo jeito, isso aqui vai ser só uma skin pra essa manopla. Aí tem esses outros lances aqui, ó. São escudos, tá? São dois escudos. Um é nesse Niaus aqui, nesse mesmo estilo da manopla. Depois a gente tem... Não sei o que significa esse Gathering Storm Scene. Sim, né? Não sei. Embaixo, essência de não sei das quantas. Tudo isso aqui deve ser coisa que a gente utiliza no game, né? E, por fim, nós temos aí a armadura especial vinda como pack bônus, né? Pra quem comprar a edição física. Eu acho que vai ser possível, né? A gente poder comprar também esses trajes, essas manoplas, as coisas assim, digitalmente, tá? Mas ainda a gente não tem essa informação. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu procurei. Na PSN eu não encontrei nada do jogo. O jogo nem aparece lá ainda. Como venda e tal. Mas é bem possível que, por esses dias, a gente tenha, né? Mais informações. Incluindo, como eles mesmo falaram, o gameplay de revelação... Ou melhor, o vídeo de revelação do gameplay do jogo. Porque tudo que a gente viu de gameplay, ele tá aqui nesse pequeno trechinho, mas que eu achei muito brabo do trailer oficial do game, cara. Que se a gente olhar... Olha isso. É bem rapidinho. Mas olha que encarnado. Olha isso aí, mano. Cara, se for isso mesmo, exatamente o que a gente tá... Mano, isso aí vai ser lindo, cara. Olha lá, olha lá. Cara, isso vai ser muito lindo, né? Se isso aqui realmente for o que o game tá prometendo. E fora isso, né? A gente não tem mais nenhuma informação. Eu acredito. Nós estamos... Deixa eu ver. Nós estamos... Cara, a gente tá 1 de março. É bem possível, minha opinião, que na segunda quinzena, ou mesmo na primeira quinzena do mês que vem, já que o jogo vai sair só em maio, né? É bem possível que entre esses dois meses aí a gente tenha a revelação de gameplay pra gente ver se realmente o jogo é tudo isso mesmo que tinha mostrado nesse trechinho. Se for, o hype tá lá nas alturas. Eu não escondo. Eu sou um cara hypadaço mesmo pra esse tipo de coisa nova até que se mostre o contrário, né? Se for bom, como tá mostrando aqui, eu tenho certeza que a gente vai se divertir. Pessoal, é isso. Comentem o que vocês acham, né? De Atlas Fallen. Se é um dos games que vocês também estavam hypados pra conhecer um pouco mais. Agora, embora não tenhamos gameplay, ainda já sabemos que vai chegar e que a data está confirmada pro dia 16 de maio, tá bom? Um beijo no seu coração. Sucesso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho